E aí manos, beleza? Aqui fala eu Facundo mais uma vez aqui e hoje a gente vai fazer escorridas, continuar fazendo escorridas no buchito aqui. Eu descobri porque que os negócio não aparecia, tinha desligado as partículas. Checkpoint, eu gosto do checkpoint, então bora lá. Já falei que eu gosto muito do checkpoint de outra série, né? Mas fica a dica aí, eu gosto do checkpoint. Cara, tava vendo, velho. Essa série não vai ser muito longa não. Eu estava vendo que tenho que conquistar mais três territórios. Eu sei que essa aqui são três corridas que eu tenho que fazer. Desses territórios são duas, mais quatro de cada território lá. Aí eu dei uma modificada no carro, tá? Agora tá supimpa. 100%, 100% a Deus. Vou entrar por aqui, por causa daqueles. Eu tenho uma maior estabilidade. Eu sempre respeito a estabilidade do carro. Depois, se tiver alguma coisa, se eu pegar outro carro, eu uso esse aqui pra fazer drift, alguma coisa assim. Modifico mais pra derrapar mais. Aquela coisa, né? Só tem um carro, a gente vai vendo. Esse carro fica muito na mão, velho. Mas ele fica muito na mão e isso me preocupa, velho. Qual que é a parada? Ele treme muito pra você pegar reto. Ele não vira muito certo, olha lá. Ele vira um pouco mais travadão. Eu vou ter que mexer de novo nele. Pra agora tá de boa, velho. Caralho, tá fácil, hein, velho. É um corno, né, velho. É um corno. Não. O que eu tô fazendo? 3 de 5. Falta mais 2. Tô aprendendo a fazer muito paramente o final com o carro mais merda possível. Como eu fiz contra o Razer lá. O problema é que aqui tem Canyon, né, velho. O Canyon que pode parar tudo. Cara, eu fico apertando o botão pra olhar pra trás e não vai, velho. Isso que dá raiva. Eu preciso ter que ver se tem como. Facino de São Momento, Capô, Kit Nível 1. Ah, 21 Street, aí é mais um território. O território todo dele. Tem um negócio. Darius me pediu para vir e ver como você estava fazendo. Neville, por que não você vai me comprar algo para beber? Claro. Ah, o que, uma soda ou algo? O que tem algumas opções? Ok. Parece que você está fazendo isso um pouco. Não, não, não. Você está gerando bastante bastante buzz, você não. Mas você não me mentira. O que eu estou tentando descobrir por que você ainda não esqueceu. Não está onde está. Eu me apresento São Mostela. Oi. Um... Niki disse que você poderia procurar um novo homem. Você não me conhece, mas... Eu conheço você. Eu fico grande. Eu vi todas as suas racias. E, por isso, eu vou sair daqui. Ok. Nós construímos todos os equipamentos que você vê em torno a este lugar, então... Ok, 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 então eu tenho soda e água. Onde ele ia? Eu vou mesmo colocar com esse cara. Não me coloca de novo na pista não. Ah, tá. Sal. Eu não gosto de sal. Eu gosto de sal. Olha o fabricante, isso é bom. Isso é bom. O fabricante tem a opção de auto-sculpe. Você colocou na minha equipe, você colocou na minha... Ele escolta. Eu não gosto muito de escolta não. Quanto custa escolta? Não, por agora não. Eu tenho que... depois eu... Defino como ativo, pronto. Depois eu tenho que mexer no carro do Neville, para ficar igual ao meu. Então, bora lá. O controle está sobre o meu controle. Cara, vamos fazer essa pista aqui. Deixa eu... deixa eu me teleportar até lá, né? Porque, né? Já existiu historinha mesmo? Então... É canion. Cara, eu não vi que era canion não. É canion ou é drift? Ah, é um sprint no canion. É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Tudo Turner. Tudo carro do Turner. Ah, tá fácil, tá fácil. Não estou achando fácil, hein? Vou até puxar um Cabral aqui. Ih, nem vira. Coloquei ele tanto para... Para ter uma... Uma freiação tão rápida. Colocar os níveis nesse mês, para passar um Drift. Ele demora um pouco mais para feriar. Não gostei. Ih, não estou usando nitro, hein? Estou achando fácil, hein, velho? Cara, corrida em... Corrida em canion, velho. É muito bom, velho. Eu acho muito bom, muito gostoso. O problema é que sprint não tem como se cair, não. Só em Drift e em canion mesmo. Ele fica muito na mão, velho. Eu estou gostando desse carro. Gente, eu estou atorando. Eu não me lembrava como que configurava, velho. Eu não me lembrava que tinha essa opção de você colocar mais potência, mais torque. Não me lembrava nada disso, velho. Eu tenho que desativar essa câmera cinematográfica antes de acabar a série, né? Que não... Prontinho. Mais uma área. Nossa! Olha o que eu subloquei. Entrada de A. Entrada de A não me interessa. Cato recompensa fazendo dinheiro. Finalizado. Ok. Ok. Ok, ok, ok. Continuar. Tem historinha? Não. Deixa eu só... Só colocar aqui. Pente-circuito. Ah, faço um Drift. Vou pro evento. Tá muito longe. Tá muito longe. Quero finalizar. Quero fazer um negócio já no próximo episódio. Correr contra o... A piranha lá. Ah, agora foi, velho. Não, agora eu senti confiança no carro. Agora é a melhor parte. Essa parte é muito gostosa, velho. Agora é a Só deixar cair, né? Mas só pra sua, era mesmo? Só para subir a mesma, só para terminar aqui. Não, é que ele faz um milhão, mas não ganhou. Desbloqueou o quê? Desbloqueou a suspensão... Kit 1? Kit Profissional? Caralho! De... Caralho, marito. Sprint circuito, caralho. Vai pro evento de uma vez. Se eu terminar tudo isso em 20 minutos, tá ótimo. É mais um Ken, ó. Negócio de Ken, já falei, né? Acaba de falar. Tino contra vocês, velho. Já esculachei vocês. Esse carro tá assim, ó. Tem dois carros da bochina e um carro sem ninguém. Muito obrigado por me frear. Ou não? Você não me freou. Você tem uma pessoa muito má. O cara tem que modificar o carro. Depois ele tá muito duro, velho. Ele está muito, mas muito duro. Não vê nada de jeito não, velho. Olha isso. Olha isso, meu amigo. 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 Outro 150, mano. Caralho. Desbloqueou o Nitro Kit de Corrida. Nível 2. Essa área minha agora. Pronto. Desbloqueou o Kit Profissional. Desbloqueou o Kit Profissional. Cara. Deixa eu ver. Sprint. Drift, cara. Adoro Drift. Drift no Canyon. Drift no Canyon é foda, nego. Drift no Canyon é foda, nego. Drift no Canyon é foda. É. 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 Deu não. Ai. Mati. Nossa. Que caralho. Que caralho. Que caralho. que caralho. Que caralho. Que caralho. agora foi retardado, eu preciso desculpa pelo vacilo cara, como que na mine to drift é muito mais fácil eu bati de otário ali agora olha isso, olha isso, olha isso, como que é mais fácil tá mais amarrado 201 mil, escolha cheio, nego tem que desbloquear, Vinícius, Vinícius não me interessa não aqui que tem, um sprint, um speedtrap, cara, speedtrap é bom vamos para o evento de uma vez, só para adiantar o negócio que ninguém vai andar, ninguém olha a cara da safada é, tá bom, cala a boca, isso fala demais, Vinícius é por isso que ninguém gosta de você, sou merda ó, louco, 162, o cara cara, eles não viram o carro, o carro não vira, velho olha o Neville em primeiro, em segundo porra Neville tá bom, só cala a boca esse negócio é falha demais, velho onde eu vi o batão, que retardado 97 então eu dei uma impressão que dava para quebrar esse lado aí só lê agora tem inúmero de radars que já passei, né, velho antigamente não tinha no morticórdia não tinha isso aí, acho que ia vendo a porcentagem de quanto que já tinha ainda porra não tinha ninguém aí também, se foda caralho, Neville bolhadaço, nego exatamente eles botaram alguma coisa além de mais um território que tinha profissional de frenzy, meu ó, louco, desafio aí para uma corrida, cadê? vou sentar até aqui, né mas, ó, galera no vídeo é esse, se você gostou a gente já faz, a próxima pessoa já faz essa corrida se você gostou, dá aí com a página e se inscreva é isso aí, valeu, falou e até mais, tchau, tchau